Quem entra no recanto das andorinhas logo vê a situação em que se encontra o conjunto, sem pavimentação nem esgoto. A falta de estrutura é o cenário com o qual um grande número de pessoas é obrigado a conviver todos os dias. Sempre foi desse jeito, todo mundo desse jeito, sofrendo na área quente, e quando está quente? Quando está quente é pé, que é duro. Manter a casa limpa é horrível, você limpa agora, num instante, negócio de meio minuto, você passa a mão nas coisas, é poeira pura. Quando não é areal, é água, aí os carros ficam com dificuldade de passar aqui dentro. Em relação a falta de pavimentação, já existe possibilidade de se resolver o problema.